Eu quero aqui conversar com os estudantes que estão agora me ouvindo, porque os estudantes ficam... o professor do meu universitário tá certo, meu pai é um ignorante, minha mãe... Ora, meu querido, pode ser que em genética ou em ciência, teu professor estude ciência. Se você perguntar para o teu professor de matemática, regra de português, de sintaxe, você não vai dizer, porque cada professor é especializado num assunto. E o que nós estamos vendo hoje é os alunos, os estudantes que ficam achando que os pais são ignorantes. Eles podem ser ignorantes na matemática, podem ser ignorantes nas regras de sintaxe em português, mas em Bíblia, em Deus, meu querido amigo, teu pai conhece muito e tem intimidade com Deus.